Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes Já nasce com a gente. Corre nas veias. E explode no coração. Essa paixão de todos os brasileiros um dia ficou ainda mais forte. Foi o começo de uma nova história para o futebol do país. Um grande time ganhou uma grande marca. Palmeiras e Parmalat. Uma parceria vencedora. Aí vem o Palmeiras. Um lance de emoção. Uma jogada de dois craques. Quando decidiu crescer no Brasil, a Parmalat escolheu investir na grande paixão nacional. E encontrou no Palmeiras o seu parceiro ideal. O time tem uma das maiores torcidas de São Paulo. O maior mercado brasileiro. Juntos, Palmeiras e Parmalat entraram em campo para vencer. E a parceria já começou inovando. Pela primeira vez no Brasil, uma empresa participava diretamente do departamento de futebol de um clube. Injetando profissionalismo, planejamento e organização. Logo no primeiro ano da parceria, Palmeiras e Parmalat comemoraram duas grandes conquistas. Sem vencer nenhum campeonato desde 1976, o time faturou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de 93. Era o começo de uma grande campanha. O Verdão virou sinônimo de time campeão. Colecionando títulos e vitórias. Fazendo a alegria dos torcedores. As grandes jogadas lotaram estádios e melhoraram a qualidade do futebol. Lances feitos de garra e talento. Nos oito anos de parceria, Palmeiras e Parmalat investiram em craques que formaram um grande time. Muitos hoje se destacam em outros campos do planeta. Marcando a presença do futebol brasileiro ao redor do mundo. Foram oito anos de muitas batalhas e conquistas. Suando a camisa com alegria e emoção. Com a Parmalat, o Palmeiras fez história. Com o Palmeiras, a Parmalat chegou mais perto do coração dos brasileiros. E também se tornou uma paixão nacional. Palmeiras e Parmalat. Agora é hora de avaliar os resultados e comemorar as vitórias. É hora de seguir em frente para outros campos e desafios. Mas também é hora de agradecer. E a Parmalat quer dizer aqui. Palmeiras, muito obrigado. Palmeiras, muito obrigado. Que a dureza do pé não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar De vencida e mostrar Que de fato É campeão E o Palmeiras no ardor da partida E o Palmeiras no ardor da partida E o Palmeiras no ardor da partida E o Palmeiras no ardor da partida